Você meu querido, você que tá assistindo, você que curte The Walking Dead, eu sei que você curte quando a Carol fica revoltada Eu sei que você curte aqueles ataques que a Carol faz e fez aí na série Pois é, e se eu te falar que pro final de The Walking Dead a gente tá prestes de acontecer algo do tipo Só que com ela em relação a nova comunidade gigante Hoje é vazamento incrível, vazamento exclusivo aqui do canal Se você quer saber, cola nesse vídeo pra você entender, vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo Então tô muito bem, espero que você também esteja né Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje tô de volta meu querido, pra trazer pra vocês mais um vídeo de vazamentos e informações exclusivas aqui pra vocês Como vários que eu tenho trazido aqui sobre o final de The Walking Dead Com base nos meus informantes, com base nas pessoas infiltradas ali, nos contatos que eu tenho na produção E outras coisas, hoje tem imagens, não é só informação que você pode achar que é mentira e tudo mais Tem imagens sim, fica um alerta de spoiler Não é um spoiler que vai estragar a sua experiência não, ele vai te empolgar mais, mas tá avisado Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada E é o seguinte, vamos começar com isso aqui No caso, a primeira coisa que eu preciso falar é que essa informação que eu vou dar nesse vídeo aqui Eu recebi tem mais de um mês É mais uma daquelas de ainda eles estavam gravando antes do Natal Antes deles terem um recesso de fim de ano Pois é meu jovem, algumas informações e comentários atualizados que eu contei aqui Eu tava falando muito sobre os episódios mais atuais que eles estão gravando Que já passou aí, tá 21, beirando 22 Só que agora eu vou falar dos acontecimentos do episódio 18 até o 20 Exatamente, o que que acontece, né? Você que acompanha o canal, você deve ter visto que no final do ano passado A última gravação que eu fui em 2021 Foi uma gravação no campus de uma universidade Uma gravação que inclusive eu vi a Carol E que eu vi o Tommy, que é o irmão da Yumi Pois é, ali tinha alguns figurantes de coisa de hospital Mas na cena da Carol já não tinha muito a ver com isso E também no outro dia, depois que eu não tava lá Eles gravaram à noite nesse lugar E é dessas gravações à noite que eu tenho que comentar Sim, as pessoas que me passaram essas informações Que como sempre eu não posso falar Me disseram que como personagens confirmados nessas gravações à noite Temos soldados de Commonwealth Carol e o ponto principal chave aí pra gente entender mais a história O Lance Lance Hornsby, o diretor do Não Sei Lá das Contas da Comunidade O cara que influencia e que faz várias tretas Sim, ele tava nessa gravação à noite lá no campus da faculdade Só que aí a gente vai adicionando informações Espero que você esteja preparado Pelo que eu descobri, não foi em lugar comum do campus da faculdade Tipo pra representar Commonwealth Foi em um túnel ali da região da universidade Um lugar ali mais underground Um lugar ali um pouquinho mais distante Pra gravar em cenas que aparentemente não parecem ser dentro de Commonwealth Parece ser fora E aí que tá o ponto Muita gente vai me perguntar Tá, Júlio, você confirmou que a Carol tá Você já mostrou a imagem dela Mas como é que você consegue me confirmar que o Lance tava lá? Então, eu vou te falar que eu recebi uma imagem exclusiva desse dia Eu não sei o contexto Não sei o porquê tiraram essa imagem É uma imagem que parece que tá cortada Mas o caso, sem enrolar, é esta imagem É esta bomba aí pra você Pois é Você pode ver de cara, meu querido Se você não tá identificando Esse todo sujo de sangue Com o gorro de Papai Noel É o Lance O Josh Hamilton, né? O ator que interpreta ele Pois é, ele tá sorrindo pra foto Eu acho que isso faz parte de alguma comemoração deles Da época de Natal Ou de homenagens de coisas de fim de ano Mas no cantinho dessa imagem Dá pra você ver que tem um pedacinho ali da Carol A Melissa, né? A atriz que interpreta ela Tava ali junto Essa imagem foi do dia dessas gravações noturnas, meu amigo Pois é Eu daria muito pra poder saber o que tem além nessa imagem Porque foi só essa parte que eu consegui Mas daí já comprova o que eu falei Soldados Tem, parecem umas armaduras de soldado aí de fundo Dá pra ver uns pedacinhos Carol E Lance Só que aí que tá o ponto Esta imagem do Lance Responde coisa demais pra gente É muita coisa mesmo A primeira coisa O Lance realmente deve ter tomado um tiro do Daryl Muita gente aí na internet, né? Que depois que eu contei o spoiler de que no episódio 18 O Daryl daria um tiro no Lance Uma certa galera veio comentar que eu não tinha certeza Porque eu só mostrei a imagem mesmo do Negan matando soldados Essa do Daryl atirando eu não mostrei Pois é, nem eu tinha como confirmar pra vocês Porque foi a informação que eu recebi de outra pessoa Só que vendo essa imagem do Lance Você pode ver no braço dele Temos um tourniquete O Lance está completamente ferrado Inclusive faz muito sentido que esse tourniquete Pra estancar o sangue Seja do local onde ele tomou um tiro do Daryl E ele tá do lado de fora e ainda não consegue voltar pra Commonwealth Isso no caso no episódio 20 Que era o episódio que eles estavam gravando nesse dia Então sim, mais confirmação ainda De que o Daryl pode dar um tiro realmente no Lance Mas é claro Voltando no que que tava acontecendo nessa gravação mesmo Nesse dia Você vê no visual Dá pra você ver Tipo, como que o Lance tá todo ferrado Desse jeito, sujo de sangue Se a gente conheceu ele como o cara todo pomposo Arrumadinho, cabelo, não sei o que E o que que a Carol tá fazendo ali? Eu vou te falar Aparentemente Carol está tramando alguma coisa em relação ao Lance Aparentemente Carol está rendendo o Lance E sim, eu tenho imagem também com embasamento pra mostrar aqui Uma imagem que inclusive eu já mostrei Só que a gente não olhou tanto em detalhes Que é essa No dia que teve essas gravações noturnas Um dos membros da produção postou isso nos stories E tá escrito Como você espreme uma equipe inteira de filmagem Dentro de um set em um túnel apertado E aí você pode ver que era um túnel ali Igual eu tinha falado da região da faculdade mesmo Muita produção de fundo Só que aqui em primeiro plano A gente vê quem? Carol Exatamente Você pode ver ela aí Com a cabeça baixa, né? A atriz se preparando pra alguma cena Só que o que que já chama atenção? Se você descer ali um pouquinho Você vai ver que ela tá com uma arma E não é uma arma qualquer É uma arma dos soldados de Commonwealth Dá pra você ver que tem até a faquinha na ponta Então dá muito a entender Que ela pode ter derrubado um dos soldados Que ela conseguiu essa arma Só que aí que tem mais Um outro ponto dessa imagem Que eu não tinha analisado Mas com a imagem do Lance lá todo ferrado A gente consegue ver que ele está nessa imagem Se você olhar bem no canto direito Dá pra você ver que é ele É ele mesmo ali E parece estar de joelhos Do lado da Carol Você quer uma imagem que comprova mais O que eu tinha falado antes do que essa? Que tá na cara Que Carol vai render um dos soldados Vai derrubar algum Ou vai derrubar vários Mas de qualquer forma Ela vai conseguir a arma E vai chegar até o Lance Que não tá muito bem Do lado de fora da comunidade Não sei porquê Que ele não consegue voltar nem nada Mas de qualquer forma Parece ser uma cena Em que ele tá de joelhos pra Carol Sim meu amigo Como eu falei no início do vídeo Carol voltando a ficar revoltada Voltando a fazer as coisas Com as suas próprias mãos Quando a gente tinha visto Os primeiros teasers Que já mostrava a carinha dela ali Em como o Elf observando as coisas Eu falei né Ela tá tramando algo Ela tá pensando em alguma coisa E realmente E claro Se a gente pegar o ponto Que o Lance pode estar ferido Por causa do tiro do Daryl Dá mais sentido Pra essa questão da Carol Tá revoltada Tá tentando fazer algo Pode ser muito bem Que naquele beco Naquela treta do episódio 18 Que vai ter o Niga Matando soldado E tudo mais Pode ser que daquele ponto Pra frente Depois que o Lance Toma o tiro do Daryl Ele fique sem uma locomoção Ou ele fique sem uma forma De voltar pra comunidade E continue ferido Fora tendo que se tratar sozinho Só que ao mesmo tempo Tem um rumor lá Que eu tinha falado De que o Daryl Depois disso tudo Pode ser exilado de Commonwealth O Commonwealth vai começar A perseguir ele Porque ele deu um tiro no Lance Até tem o fato De que eles não tão gravando mais Aonde era o apartamento do Daryl Ou seja Ele não tem mais apartamento Em Commonwealth Olha como é que as coisas se ligam E aí a gente chega na Carol A Carol tá junto com o pessoal Obviamente a Carol Sempre vai estar junto com o Daryl Eu acho que ela nunca vai estar contra E é aí que ela decide Ir atrás do Lance Não sei porquê Não sei como Tem várias circunstâncias aí no meio Que não dá pra gente saber Por isso que eu falei É um spoiler É comprometedor Mas não vai estragar a sua experiência Porque tem muita coisa Pra gente descobrir ainda por trás E isso também leva a outras coisas A questão das tensões em Commonwealth As tretas Os protestos As brigas Que podem virar uma guerra de verdade Que vai resultar em Commonwealth Tomar medidas muito mais pesadas Como por exemplo Prender algumas pessoas Aquele ônibus de presidiários Que eu falei Que gravaram na mata Ao lado do estúdio E depois Ele entra em Alexandria Que a gente viu a cena Ele mostra um pouquinho disso Eu quero dizer Que eu tenho algo Aqui que eu não posso falar Nem mostrar Que comprova Que tem vários presidiários Dentro daquele ônibus Inclusive com sacos na cabeça Todos os presidiários Estão dentro do ônibus Com sacos tampados na cabeça Tipo como se não é Pra eles saberem Onde eles estão sendo levados Será que tem um dos nossos Sobreviventes ali no meio Filho Muita teoria Por isso que eu continuo Atrás de vazamento Caso vazamento desse Serve como um teaser novo Pra gente ficar mais empolgado E aí eu jogo pra você Que tá assistindo Cria teoria Vambora Eu já crio teoria demais Eu quero que vocês mandem Nos comentários a opinião de vocês Clica nesse like aí Vai me ajudar demais Na divulgação desse vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Que tem gravação Chegando essa semana E eu vou mostrar mais pra vocês No mais então É isso aí Um abraço Fui Tchau